Música 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 Dez espaços Música Parecia a Halloween Kid Música Mãe não é a casa hoje, então vamos fazer um bicho de novo Como um Ranger Ranger ou um Mestre Mais o que? Mais 6, ele caiu na casinha, mais 6 1 vs 3 Só que tá bloqueado Que bom né, que eu não quero fazer fase de novo Olha os dois bicho ali, os dois dinossauros 4 Double Ah, você ganhou um de graça por ter tirado dois iguais Daí você tira de igual de novo 10 Ai ai ai, o que você vai fazer aí? Escolhe, barril ou caixa? Vai se não Caixa Nossa Me assustei agora Eu achei que ia Morre também, nossa 5 Pelo menos tirei um número bom né Nossa que isso, uma caveira cara Portal Quer ver que eu vou voltar no começo? Não Ah meu Deus, que isso? Por que vocês tão tristes comigo? Isso não é bom? Não Meu, eu acho que não é só voou Tá bom, vai Ai, vou dar uma cheia Ai, cheia Ai, cheia Que você ir na água viva Tem que pegar as pérolas Ai, água viva eu to me seguindo, socorro Aqui Aqui Primeiro Segundo Ah Finalmente fico nisso Pelo menos Ganhei de ouro Pra mim Eu mesmo ganhei de prata Ai meu Deus, olha onde eu to To no inferno Dez Ufa 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 Ai, ai, ai Challenge time 3 4 5 6 1 e 2 não pode 5 Olha que sorte isso Eu achei que ia tirar 6 agora Não, mas é 3, 4, 5 ou 6 1 e 2 que não pode Ah 4 Ainda bem que não ta rindo aí Vira 1 5 9 Tomara que caia Caia, 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 caia Nossa, no primeiro ele já caiu Eu caí no terceiro Ai meu Deus Perdeu os seus números bobão Babau 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 Caia dedinho para fazer o Tomoco Tomoco Nossa, eu to em ultimo Nossa, eu to em ultimo Cai, 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 cai não cai, 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 cai Não caiu Surtuda Cê só vou dar Eu vou chamar o culpa Eu vou chamar o culpa É, né Tá Point the Wii remote at your hand and press A to fire Tá Você tem que mirar e apertar A pra tirar Se você acertar O outro canhão Ele não ganha nenhum ponto Você tem que acertar sei lá o que A própria cor Menos o canhão Ah, você tem que acertar o canhão da sua cor Tá bom, não precisa de prática Tem que acertar o seu canhão da própria cor Nossa, ele tem isso Tá Imagina eu ponho no seu Tá, vamos lá Ai Ah, tem que ficar acertando um monte de vez Ai, vadio Alguém acertou o meu Doze Doze é doze É, a coisa de uma faixa Fica lá no chegado Agora a gente vai ter que tirar No dado bem quem ganha Apertar Nossa, que merda Nossa Fiquei em segundo Ganhei prata Eu mesmo ganhei ouro uma vez só Não é bom Ai, ai Ganhei prata Você nem precisa Você tá em primeiro Olha, você já tá Chegando lá Enquanto isso eu tô lá no fim do mundo Nossa Seis Ainda tô nos dinossaurinhos Eu tinha que cair ali no mais seis Se eu tivesse sete Dois Ganhou um a mais Double Ai, ai Um, três Nossa, essa é gosta de um Dinossauro Branco, vermelho Vermelho O que que o vermelho faz? Ai, ai, ai Isso Vai pra trás Que isso Da onde que apareceu aquilo? E ele O dinossauro ele podia pular Ele não Nossa Na verdade ele pode Ele pode pular Por uma altura Ah, minigame Por que? Por que? Por que mamãe? Por que? Olha, eu tenho que jogar Nossa, eu tenho que jogar de verdade No cap No cap Por que mamãe? Por que? Por que mamãe? Deixa eu ver Swing Mexa o remote Tá Você tem que segurar o ar E fazer ele Assim, rápido Pra baixo Sei lá Swing do remote To throw the logs Acho que é pra quebrar, né? Ah, a gente tem que quebrar os negócios Tá Hold on É, a gente ou é eles? É ele É ele Deixa eu ver É, ele tem que quebrar Vai, vamos também E a gente tem que jogar nele Tá, segura o ar É, a gente joga? É Segura o ar Nossa, a mão deles é invisível? É, o braço deles é invisível Olha, também tu põe o outro Tá Tem que acertar ele Ele não pode A gente tem que acertar ele sim Ele Ai, para Que seu cara chato Olha, ele não para de Isso, acertamos uma vez Vai, vai, vai Isso, ela acertou de novo Vai, vai Vai, vai Vai, Tomoko Isso Aê Isso aí Trouxa É, né? Tá tonto Vitória Você dá roupinha pra mim Eles que é da hora Aí, ó Aí chega um deles Trouxa Engordou Trouxa Cês vão de bosta É, né? É Oh, oh, oh Is magic You know Do meu Herb Meu fico entorbinado Não, vai ser a versão original Ah, tá Vai O do Herb é a versão original O legal é da Selena Gomez Hold the remote Horizontality Tem que segurar horizontalmente, tá? E mexer pra esquerda e direita Não, não, pra trás e pra frente Acho que a gente tem que desviar das pedras É, tem que desviar das pedras Ai, bati Nossa, os outros estão me batendo Pra eu bater nas pedras Ai Tô quase chegando Desbrilo Ai, 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 ai Você já chegou Consegui Ufa, terceiro pelo menos Segundo Ah, ela ganhou Bronze Ai, que bom, fofo Parece que eu comeu duas bolinhas Quero dizer o nome enorme Deixou Tem dois sonhos na minha boca É A Cris ganhou de um lado Que macia a cama do Matheus Melhor que a minha Cai, 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 cai De novo ela tem que passar E Samuel É mal Continue Os caras nunca caem, kit Tire menos Tire dois 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 Três Num som Ela vai te aconçando, Samuel Eu faço uma pulga Ela vai rolar seu jogo Ela vai roubar seu jogo Um contra um Eu não, eu não, eu não, eu não Você, você tá em primeiro É sempre contra o primeiro Tem que pegar a ovelha pelo visto Controle, sai, bubão Segura o que? Segura horizontal Segura horizontal E aperta dois E aperta dois pra tocar o sino Ah, você tem que tocar o sino Pra espantar as ovelhas E você se move E acha que você tem que correr atrás das ovelhas Tocando o sino Ah não, ela É dois Vem até você Dois Ah, você tem que levar até o vermelho Vai, leva Leva Espera, isso é ovelha mesmo? É Vai, pega Vai, vai, vai Você tá ganhando Olha quanta ovelha Ela tá roubando as suas ovelhas Rouba as delas também Vai, pega elas Nossa, a maioria foi pra você Vai, dá quem? 21 a 7 Meu Deus Vai, pode mais Pegar o restinho ali, ó Agora você tem mais carne pra comer Tem mais pano Pra fazer Mas não é pra fazer Casaco Prata 5 ET Ah, nem tem uma parte Aqui eu vou me ferrar Nossa, eu tô muito longe dos outros Perdi Ai Só agora que eu vou passar nisso aqui Nossa Nossa, eu disse pra um moleque Ai, sai uma pedra Tchau Ai, eu perdi as minhas jogadas Jingle bell Oh, oh, oh De dois Oh, um Um ou dois Cinco Só eu que vou tirar um ou dois Essa eu quero ver daí Oitava rodada Tá bom, vamos ver Lia de carta é poker Tá Point to the remote Ixi Ah, você tem que escolher uma carta Por em cima e apertar Ah, acho que é Jogo da memória Quebra-cabeça Não é quebra-cabeça É jogo da memória The key is remembering Tá, você tem que pegar dois iguais Joguinho da memória Tá bom, vai Quem começa Ele pegou eu Não me pegue Ah, agora eu Não peguei o meu É, eu já vi ele Ai, onde que eu tô Droga Você tem que pegar você mesmo Você tem que se pegar É o meu ali, ó O meu é o primeiro ali, ó O seu é o terceiro ou o quarto O seu é o último É o último de cá É ele Ele pegou ela Ela até deu uma piscadinha Tá, eu já sei que esse sou eu Essa é ela, tá Você é o último, sim Agora tem que aceitar em todos Ai, que legal essa fase Já sei, tá Você mostrou os dois meus Ela se achou já Nossa, que vadia Ela vai ganhar Se ela adivinha Agora o cara sabe onde ele tá Eu só sei dois dos meus Nossa, que burro Ele viu onde ele tava e Nossa Onde que você achou, soma O meu? Aqui, né O meu é esse Não Droga, ela já sabe onde ela tá agora Já era O seu é o outro E... Até parece O meu é ali Já sei os três, soma Ela já achou os três dela, vadia Droga Por que eu não pratico? Isso Ela não... Isso É, o pratico não ia fazer diferença Ah, foi o último Olha lá, ele vai ganhar Tá Ah, que bobão Ele sempre pega você, né Pronto, você ganhou o jogo Esse eu Aqui o outro, né E aqui É Ufa, ganhei Agora você pode ficar em segundo, soma Olha, o último É esse Esse E o segundo É o segundo É o segundo Tá funcionando O segundo Ela já sabe tudo agora Ah lá, ela pegou você Ah Ele disse pra você segundo Ah, eu já ganhou Ah lá, ele já sabe Se ele errar, ele é muito burro Dá pra você ficar em terceiro, soma Ganha bronze É o segundo É o segundo Não Só faltava você clicar no primeiro Se mata se você clicar em primeiro É isso aí Cão aí É legal essa fase gostei Dá pra você Só pra você O meu Tudo E eu Me matava Que eu tirei Nossa, eu já tirei Nem vi Ai Quer ver? Não, você vai conseguir passar Consegui Ufa Todo mundo conseguiu Isso, mais seis Não tô mais em último Tô em segundo Isso, sem ET pra mim Eu tenho medo de ET Você tem que me ajustar Depois que eu assisti Sinais Que apareceu Aquele ET no Brasil Falta 17 Pra você Tô perdido E você vai ter que tirar Cinco ou seis Nossa, agora vai ser ruim Eu não vou O que que é ver? Cinco ou seis Vai Dois O que que acontece agora? Ai, ai, ai Ah, você vai atropelar Todo mundo Seu vadio Seu vadio Tudo culpa sua Nossa Agora é quatro Cinco ou seis Nossa, eu tô bagunçando Tudo na cama do Matheus Bagunçador Ah lá, mais cinco Vadio Agora ela tem o primeiro Ai, o bichinho Tá ali Na água O monstro do lado desse pé Não, só o monstro do lado desse pé Pegar ela pra boca Que só é nossa, né É show Vamos dançar Hello Kitty Hello Kitty Segura horizontalmente E se mexe só Tá, acho melhor Põe no pratica Sabe Ah tá, a gente tem que Achar algo no pote Ou que Ah, se não é um A gente tem que entrar no holofote Tá, já entendi Você roubou meu holofote A fama é minha Não sua Eu tenho que ser famoso A fama é minha Não sua Então Vai, onde isso é eles? Cão aí Segue meu, segue Socorro, socorro Tá Vai Ufa Ninguém mandou roubar a minha fama Da outra vez Vai Olha a pose que eles fazem Vai Vai tirando Você sobe, né Aqui Ela ficou parada Na frente A pose que eles fazem Que horror Ai Crédio Último Ganhei ouro Ninguém manda ficar em primeiro Todo esse tempo Se você tivesse tirado 5 ou 6 Você conseguia Nossa De novo Nem 10 10 ao verbo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tomou Por que Vai ganhar 5 Deixa eu ver Que ela vai conseguir Se ela conseguir Todo mundo Bota de novo 5 Ela conseguiu 4, 3, 2 4, 3, 2 Ai não Ah Quebrou Se uma pessoa passar Todo mundo pode passar depois Que triste Legal Vou perder Muito gosto Agora A não ser que você tire um número maior que ele 5 E ainda vai ganhar mais 5 Vadiou Imitou Mãe Não aplaude Ele Play for position Nossa Não é jogar para positivo É jogar para posição Nossa Que merda Tá Vamos ver Each round Use Tem que escolher o número 1 3 Ou 5 Each round Use Pratica ou start Não sei Vai praticar Para ver Qual que é 1, 3, 5 Tá Números ímpares Eu escolhi 5 5 Ok A gente tem que escolher tudo igual 3 então 1 O que Vocês tem que Vocês tem que o que Não entendi 3 e 1 Ele vai ganhar O que Mas eu não entendi O que que acontece nessa fase O que que é Tem que subir a escada Todo mundo 5 Tá Mas como que eles decidem Quem pode subir E quem não pode Eu não tô entendendo Eu ainda nem andei E agora eu ando 1 Que bosta Olha lá Só ele Ganhou Mas eu não entendi Como que funciona A regra disso aí Isso aí Isso aí Subiu a escada inteira Tá Sim Eu só entendi Mas eu quero saber Como que eles escolhem Deixa eu ver Pick a number 1 3 Or 5 Ah Você Se ninguém escolher O mesmo número Que você Você sobe Você tem que tirar O número que ninguém escolha Aí é difícil Que raiva Todo mundo queria tirar O mesmo que eu Pega 5 ou pega 3 O que que você pegou 5 Ó Pegou igual ali Ufa Só eu Pegasse 1 então Agora eu ganho Agora eu entendi A regra Vai pro ganho então É Ninguém Ninguém quer pegar 1 Coitado Só ele Foi só eu falar Que ninguém quer 1 Peguei 1 Peguei 3 Ufa Puta que Ela me passou Vaca Motherfucker Ele vai escolher 5 Oh yeah 5, 5, 5, 1 Oh yeah I'm the mother Princess Qual número você pegou? 3 Só ela Nossa Ela pegou 5 Nossa Tenho que pegar 5 Pra alcançá-la Não pegue 5 Nossa Todo mundo Todo mundo Quer alcançar ela Eu vou pegar 5 Ah Mas que bosta Todo mundo Precisa de 5 E ela só precisa de 1 Você Escolheu 1 né Pelo menos E ela também Nossa Que raiva dela Eu fiquei em segundo Você em último Não entendi Não entendi Essa frase Esse jardinzinho aí Samuel Eu já entendi Você não viu Você tem que tirar o número Você tem que escolher o número Que ninguém mais escolha Se ninguém escolher o mesmo número que você Você anda Nossa Eu não vou ganhar Se alguém escolher o número Nossa Só falta 13 pra ela 8 5 Nossa 5 Ela consegue 1 jogada 18 pra mim Ah era eu Eu já apertei Sem nem ver de novo Tinha que te gerar 1 a mais Nossa Pra ele Falta 24 ainda Pra mim Falta 30 Eu acho uns 20 30 Samuel Seu falta O mesmo que eu Que faltava pra mim Olha que vadio Mãe Pai Não aplaudam ele Teve que tirar 6 Pelo menos 6 Vai ser bocudo E ainda caiu no negócio Tô em último de novo Eu não acredito que eu tô em último de novo Você vai passar eu? Ela A tomou Que eu tenho que ficar em última Tem que fazer ela perder Vai então E o verde Tá O que eu quero O do meio O do meio é legal Eu acho Ou o primeiro O primeiro Vamos ver Vai no do meio Nossa Vai no do meio Tropical Punch Que isso? Segura o remote Horizontalmente Se move Daquele Daquele botãozinho ali Aperta 2 pra dar soco Tá Acho que a gente tem que se socar Vamos bater tudo nela Não Você bate em mim Tá Ah A gente tem que Bater nos outros Com esse negócio Pra derrubar a pessoa Sai aqui Sai Eu tô em último Deixa eu ganhar Sai daqui O que é isso, amor? É isso, amor? Nossa Consegui É legal Fiquei segundo pelo menos Ela ficou em terceiro Droga Sabe quem tirou ela? Eu Eu fui Eu fui Sai daqui do meio Segui Já ganhou isso E ela vai ganhar agora Oito Tô junto com ela Tem como eu cansar? Sei lá Seis Um pelo menos Cinco Um vou Passou Falta pouco Ah, ela vai ganhar Já era Falta cinco pra ela E ela tirou seis Droga Isso Tomara que ela perca Só falta ser alguma pedra Que caia da gente Sai Vai 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 Seis Nossa, não acredito nisso É meio que impossível isso, sabe? Ela ganhou o tesouro Lorraine Thaís Mãe Pai Michelle Mateus Parem de aplaudi-la Eu vou quebrar o videogame Nossa Ela ganhou Vou me outro Deixa eu ver Vitoriosa Oh Dilma Pai o bom de ela Oh shit Eu fiquei em terceiro Que merda Fiquei em segundo Ficou Nem você se passou ela Voltaram a me novo É isso aí pessoal Espero que tenham gostado de Nossa De We Party E eu gostei Achei o jogo bem legal É um jogo bem legal Eu gostei bastante Gostou, Samuel? Opa É É super divertido o jogo É tão legal quanto o Mario Party É até mais, né? É Gostei Então Quem sabe algum dia a gente não grave de novo Então é isso aí Muito obrigado por assistir Até o We Party Até o We Party Tchau, tchau 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 Tchau